Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu vou gravar um vídeo aqui mostrando como montar aqui essa parte aqui desse brinquedo do Hot Wheels City, beleza? Vamos lá? Vou mostrar para vocês como é que monta, ok? Só lembrar pessoal que se você está procurando esse brinquedo para comprar, tem o link dele aí embaixo para você comprar ele na Amazon, se você comprar com esse link aí você vai estar me ajudando, beleza? Então vai lá e ajuda aí o canal, ajuda a gente aí se esse vídeo está servindo para você, está sendo útil dá um like aí e ajuda o YouTube a mostrar mais esse vídeo para as pessoas, tá ok? Vamos lá! Então aí pessoal, essas são as peças Os adesivos vêm fora, né? Eu já coloquei os adesivos É melhor você pôr antes de montar tudo, certo? Essas são as peças Essa é a caixa dele, ó Beleza? Muito bem Para começar, o que você faz? Pega essa parte grande aqui, ó E essa parte aqui atrás Certo? Aqui Montada Certo? Essa parte aqui, ó Ele encaixa aqui Aqui dentro Encaixado Ó, como é que é aqui atrás Beleza Só isso Aí Você pega essa parte aqui Ó, ela já vem assim, ó Isso aqui já vem pré-montada E aí, ó Tem esses pinos Esse pino E isso aqui Isso aqui vem aqui, ó Coloca ele aqui E esse pino aqui Beleza? Isso aqui é meio soltão assim mesmo Essa parte aqui também Essa parte aqui, ó Ela vai Aqui Isso aqui encaixa aqui Ele fica assim Agora Você pega Essa peça aqui Encaixa ela aqui, ó Aqui atrás Você vai girar ele Tá vendo? Você gira ele Encaixa essa peça Aqui atrás Ó Encaixa ela Pode forçar Até o fundo Aí Ó como ficou E aí, ó Você encaixa aqui Essas duas peças Beleza? E agora você vem Com essa peça aqui Opa Caindo tudo Ela tem isso aqui, ó E encaixa Essa parte dela aqui, ó Aqui Encaixou Vira ele Vira ele E isso aqui, ó Ele só fica assim Encaixadinho aqui, só Ele não monta Não faz nada E aí você vem Com essa peça E encaixa ela aqui Encaixa ela aqui, ó E aí, ó Essa parte aqui Você encaixa aqui Pronto Agora você só vem Com a peça final Que é essa peça aqui E encaixa ela aqui, ó E encaixa aqui em cima Aqui em cima Ó, pessoal Tem essa peça aqui, ó Você encaixa ela aqui Atrás, ó Aqui, ó Prontinho Tá encaixada A gente faz esse movimento Aqui E eu já coloquei água aqui E eu vou mostrar pra vocês Funcionando agora Beleza? Ó, pessoal Aqui, ó Esse recipiente pequeno A gente coloca água quente E aqui Água fria Gelada Tá aqui, ó Vou pôr aqui Eu esqueci de falar Aqui tem uma travinha Tem que deixar assim Destravado Pra colocar água aqui É... Agora eu vou pôr o carrinho aqui Pra gente ver Como que funciona Ó, pessoal Que legal O carrinho tá aqui, ó Na água quente Aqui coloca água quente Esse é o carrinho Eu vou pôr ele aqui E aí eu vou abrir Essa trava aqui, ó Ó lá E aí fica todo laranjão Pega ele aqui, ó Essa água gelada Vou pôr aqui pra vocês verem Ó lá Ficou laranjão E é só brincar Coloca ele aqui, ó Puxa aqui pra trás Aperta aqui E ele vai lá Beleza? E aí agora é só se divertir Esquece de Dar seu like aí Dar um joia Comentar aí o que você achou E se for comprar esse brinquedo Se estiver pesquisando aí Você compra com esse link aí, beleza? Pra ajudar a gente Valeu, um abraço Até a próxima Tchau